E aí, deu a palha, deu a palha Capa de papai Capa de papai E aí, deu a palha, deu a palha Capa de papai Capa de papai Capa de papai Capa de papai E aí, deu a palha, deu a palha Capa de papai Capa de papai Capa de papai